Olá gente, tudo bom? Eu sou o Thiago do Bangalô e hoje eu estou aqui para falar um pouco de como foi minha experiência ao realizar o curso do Indog Workshops. Primeiro de tudo, eu queria falar sobre como eu conheci eles, a partir de onde eu tive o interesse de fazer o curso. O Matilhando a gente conheceu pela internet, pelo Instagram, começamos a seguir, vimos que eles faziam alguns cursos tanto de Psicologia Canina quanto de Dog Walker, então aí eu fiz um curso com eles de Psicologia Canina, foi maravilhoso, me abriu a mente de uma forma que dificilmente outro curso abriria. Hoje em dia é muito difícil de você achar conteúdo na internet onde realmente te passa uma informação correta, uma informação clara. E esse curso com o Matilhando foi maravilhoso e aí quando eu voltei para a minha empresa eu comecei a botar na prática e tudo fluiu maravilhosamente bem. O respaldo que eles deram para a gente no pós-curso sempre foi imediato, eles estão sempre de peito aberto para ajudar a gente, então essa amizade começou a fluir. eu trato eles como se fossem nosso padrinho. Boa parte do que é o Bangalô hoje é graças ao Matilhando, a forma com que eles trataram a gente, como ser humano, como uma pessoa que queria realmente nos ajudar. Aí a Raquel da Educação Canina foi uma pessoa que a gente conheceu pelos vídeos na internet, eu fiquei viciado nos vídeos dela, nos ao-vivos que ela fazia, porque tinha muito conteúdo e muito conteúdo da vida real. Então a gente, eu e a Renata, a gente assistia bastante ela na internet. E aí quando a gente viu na internet que ia ter o curso do Indog, onde o Matilhando ia ministrar junto com a Raquel, a gente não pensou duas vezes e já logo mandou mensagem para eles, já fez a matrícula, porque a gente sabia que a coisa boa ia vir pelo curso, né. E aí chegou o dia do curso, né, o primeiro dia foi bastante, a gente ficou bastante ansioso, né, pelo conteúdo, pensou mil coisas que pudesse acontecer no curso, achou que o curso ia realmente ser mais cachorro, teve bastante coisa relacionada a comportamento canino, claro, mas o curso, ele abrange também a pessoa, eu em si, entendeu? Tipo assim, para existir o Bangalô, tem uma pessoa, um humano, né, que trabalha por trás de tudo isso, né, é muito bonitinho tudo que rola na internet, mas assim, por trás disso tudo tem um ser humano. Então assim, o curso além de trabalhar com cachorro, trabalhou muito no pessoal, eu senti algo muito forte, eu me emocionei em uns dias do curso, cheguei a chorar de tão forte que é assim, que eles fizeram com que a gente percebesse o nosso poder, né. E aí o primeiro dia foi emocionante, foi legal pra caramba, aí o segundo dia a gente teve muito conteúdo relacionado a marketing, que é uma coisa muito importante, que é saber usar o Instagram, é saber usar o Facebook de uma forma correta, internet, site, produtos à venda. Aí no terceiro dia também teve relacionado a ferramentas, como abordar o cliente, né, numa consulta comportamental. E nos outros dias finais a gente pegou casos reais de cachorros que têm problemas de comportamento e botamos na prática. Pra mim tá de longe o curso mais completo que tem hoje no mercado, não existe curso melhor do que esse que o Endog tá fazendo. Eu falo isso de coração, pra quem tiver a oportunidade de fazer esse curso, não pensa duas vezes, já manda mensagem pra eles e fechem esse curso porque vale a pena. Esse curso não só transformou minha empresa, né, não só melhorou minha empresa no trabalho, melhorou a mim como ser humano, assim, sabe, de você saber analisar, saber ver as... É, é, saber reconhecer as diferenças, seja do cachorro, seja do próprio cliente, né, porque a gente trabalha com cachorro, mas a gente trabalha com cachorro de uma pessoa, né, a necessidade que a pessoa tem, não a necessidade, não pensa só no cachorro, a gente quer agradar, a gente quer atingir um resultado na vida da pessoa. E isso eles passam pra gente no curso de uma forma muito boa, muito clara. Na internet é completamente difícil de achar um conteúdo dessa forma que eles passam. Então é isso, é, eu de vocês que tem interesse, que trabalha com cachorro, vai na fé, porque o negócio é classe A, certo? Eu queria agradecer Roberto, Erika e Raquel pela oportunidade, vocês são umas pessoas maravilhosas, velho, pessoas que querem o bem, sabe, não tem esse lance de concorrência, não tem esse lance que você vê por aí hoje em dia de querer pegar cliente de todo mundo, vocês são as pessoas de um coração enorme. Eu quero estar sempre por perto de vocês e vamos estar juntos. Próximo curso do Indog eu vou estar presente, certo? Muito obrigado.